A presidenta Dilma Rousseff comentou também o número recorde na criação de empregos no Brasil para o mês de fevereiro, quando foram gerados 260 mil postos com carteira assinada. Durante a cerimônia que prestou homenagens às mulheres empreendedoras, realizadas essa semana no Paraná, ela relacionou os números com a importância do empreendedorismo e citou ações que devem tornar menos burocrática a abertura de empresas no país. Facilitar a vida de quem sonha em ter seu próprio negócio. Uma das estratégias é a redução do tempo de abertura de empresas, de 150 para 5 dias. Além disso, será criado um portal na internet, o Empresa Simples, que deve ser lançado no segundo semestre deste ano. No Paraná, a presidenta disse que o país vive um momento especial para o empreendedorismo. O Brasil hoje, ele experimenta uma euforia empreendedora. É essa euforia empreendedora, é essa determinação de homens e mulheres de ter seu próprio negócio, que é um dos fatores que explicam por que o Brasil não teve, diante da crise, uma redução do seu nível de emprego. Então, temos de ter clareza que esse sonho da grande maioria dos brasileiros e das brasileiras, que é ter o seu próprio negócio, ser dono do seu nariz, é algo que modifica toda a economia do país. Isso.